Vamos falar de Feneric contra a EDG? Tem banho em Aatrox, tem banho em Catelyn por parte da Feneric, tem banho em Umi e tem banho em Azim por parte da EDG. Os bans padrões, né? Eu acho que o mais padrão possível de bans são esses quatro aqui. Se vier um Maokai, aí fica o mais, mais, mais padrão possível. Só não tá 100% padrão porque é difícil ver o Aatrox do lado azul, né? Do lado azul sendo banido, né? O que me diz, né? Foi o que eu realmente falei. Você acabou de ver um jogo onde o time azul pegou o Aatrox e não conseguiu punir. Então, acaba que a própria Feneric, por conta do jogo que acabou de passar, se sentiu um pouco encurralada, talvez, né? É, tipo, não adianta a gente dar first pick no Aatrox que o cara vai vir com uma fiora e vai arrebentar a gente. Então, vamos pra outra coisa. Provavelmente eles vão voltar com o Maokai, caso, é claro, a equipe da EDG deixe passar, que não é o caso. Tem algumas opções sobrando, mas quando eu acho que rolam esses bans de Umi, Azir, Maokai e Aatrox, você fica muito livre. Você pode ir pro Victor, você podia pegar uma Sejuani, podia até pegar a Pop, a gente já viu o Pop sendo pegada muito cedo também. Eu preferia a Sejuani. Eu acredito que eu preferia a Sejuani por causa do potencial de flexibilidade que ela tem. Eu acho que você controla melhor um pouquinho o draft pegando a Sejuani já de cara, porém, vamos ver aí a equipe da EDG como é que eles vêm. Se eles também vão pegar o Midi Liner aqui, se eles vão deixar mais pra frente, vão eles pra Sejuani, que a gente já falava. Eu acho que no lado vermelho ela tem um valor maior. Ainda maior, né? O flex no lado azul, eu vejo ele com um valor muito pequeno, porque ele vai ser desmistificado ali antes do final e acaba que você perde o potencial. Só se tiver outro campeão flex que possa ser as duas rotas no fim do draft e que faça sentido contra o que quer que seja que apareça do outro lado. A gente afastava muito, né? Você ter dois campeões que fazem duas lanes e aí você meio que decide no final ali, dependendo da matchup. Sim. Vamos lá, Sejuani foi selecionada, a Kali também, então a EDG também vai vir com a Kali pra parte central. Família, cheguei agora. Já me depara aqui. A rapaziada te botou no cantinho, né? Falou assim, Milo, fica aqui pra você pensar no que você falar. Já tinha matado a geografia, a matemática, o português, agora a medicina foi muito. Too much, né? Ele é o segundo coração. Não, mas ó, tudo que eu falei tá certo. Pode pesquisar, rapaziada, claro. Ouçam o que eu falei dentro do contexto também, que tava tudo muito correto aí, eu sempre trazendo informações corretas. Agora a gente já vê aqui novamente essa pop do Razor que aparecendo, ele consegue criar bastante. Mas tem duas panturrilhas, Milo. Qual que é o segundo e qual que é o terceiro coração? Cara, é modo de falar, não é literalmente o coração, Colossus. É que quando você tá ali andando, ao invés de você estar sentado, o sangue ele circula mais e você consegue pensar melhor, acalma também a questão de ansiedade. É sério, rapaziada. Se eu tiver uma parada cardíaca e eu continuar andando, eu tô de boa, então. Pô, bicho, não sei, mano. Não sei, velho. Eu sei que a Fiora foi pega ali, no blind mesmo, a Trox tá banido, não sei se eles vão ter uns banimentos agora pra favorecer um pouco essa campeã, se o Flander não importa com nada, ele não importa nada com o que o Wunder vai jogar, mas a gente já vê aí a pool de suporte sendo banida. Acho que ele não liga. A Fiora blind é o padrão chinês. Contra qualquer coisa que possa aparecer do outro lado, a Fiora tá garantida. Talvez alguma preocupação fosse o Atrox, já foi banido por parte da Feneric. E a equipe da Feneric vai banir os AD carries agora. Bani o Lúcia, tem agora mais um banimento, na verdade, da equipe da EDG. Talvez eles banam o Thresh pra não ter o combinho junto com a Félix. O complicado, na verdade, de essa Fiora é que, na verdade, o fácil pra ela é que não tem o Jax chinês do outro lado, né? Não tem o Jax chinês. E mesmo se tivesse um Jax, não seria chinês. É verdade, porque o Wunder não é chinês. O Wunder não é chinês, exatamente. Eles banem Ornn, nossa, que estranho, né? Não é tão estranho porque o Wunder, ele pega, ele deixa a botlane ali com o matchup bom, que geralmente eles pegam a Félix e algo muito forte no bot, e daí o Wunder, ele se canterna a matchup pra só ser útil pro time posteriormente. Então, eles já entendendo isso, tiram esse pick que pode ser muito problema pra equipe da EDG. Lembrando que a Fiora optando por uma pegada mais no split push, você tendo aquele engage do Wunder, que é maravilhoso, apertar R, pra equipe da Feneri, que é do jeito que eles gostam de jogar. E eles blindando o Thresh aqui pra tirar o Thresh do adversário, né? Se realmente for confirmada essa escolha, é muito interessante, porque a gente geralmente vê o last pick pro suporte, pra ele calterar. Então, a EDG entende que o Thresh teria um valor muito grande pra Fnatic e que o Meiko tá simplesmente no ritmo do Thresh. Eu ia falar no dia, mas é injusto. É no campeonato. Esse Thresh dele tá 100% on-point, 100% afiadinho. E a equipe da Feneri veio com o Gragão e vem também com o Nautilus. Então, provavelmente o Gragão vai lá pra parte de cima, vai pro Wunder, e o Healy Sangue vai jogar com esse Nautilus. Pick de attack, é o PDG. Vamos pra cima do Dink. E dá pra dar, até, nessa matchup do Gragas contra a Fiora. O Gragas ali, ele toma um pouco do push inicial, mas depois, especialmente a partir do nível 4, ele consegue devolver o matchup, perdendo posteriormente. É claro, um W da Fiora bendado pode ser a morte do nosso Gragita aí. E depois o split também é complicado. Mas a gente também tem essa botlane apresentada aqui de Aphelios e Nautilus. Como é que você vê isso aí, Lupão, contra Jinx e Thresh? Jinx e Thresh tem uma vantagem relativamente grande. Assim, o Aphelios vai depender de ter a arma, a terceira e a quarta arma, né? Depois da primeira e da segunda, ele vai conseguir no bounce, né? Quando ele pega azul. E o Nautilus mais o nível 6, porque o Thresh tem uma vantagem natural. O Healy Sangue meio que se auto-counterou aqui. O Thresh naturalmente ganha, ele é um pick counter de Nautilus. E a Jinx, ela consegue o punch muito cedo contra a Thresh, né? É uma matchup clássica. Clássica, muito clássica. Será que eles estão querendo fazer algum furdúncio aqui no início, Colossus, para justificar esses picks que têm essa capacidade. O Nautilus, ele já consegue ali com a âncora ser efetivo no nível 1, nível 2. O Gragas até tem o seu E se ele quiser. É, a própria Pop pode stunar alguém jogando na parede. Se for a opção dela inicial. Vamos ver como é que vem para dentro do Rift. Eu gosto mais da bot lane de Jinx com o Thresh. Abre bastante espaço. Eu sinto que o Thresh, o kit base dele, ele é menos dependente do ultimate. O kit base dele é muito redondinho para segurar na lane phase e ficar de boa. A lane é muito mais forte. Eu acho que na teamfight fica um pouco mais delicado. O Aphelios, dependendo da arma, tem um potencial de engage muito grande. E é meio que tudo que a FNESH está propondo aqui, né? Mago de Contorno do Mid, Aphelios, Nautilus. Eles estão pensando puramente na teamfight e a EDG tem uma comp que é muito mais fácil de se expletar. Criar espaço para dentro dos combates. É isso que a equipe da FNESH quer. Mas não pode deixar a EDG desgarrar tanto assim. Vamos lá. Vamos para dentro do Samurai's Rift. Vamos começar a brincadeira. A equipe da FNESH. É, o Malon está apontando aqui. Eles estão aqui na maldade, Lupão. Eles estão aqui, já vão dar de cara com o GG, que já recua. Pegar uma visão? Vamos botar aquela visãozinha ali do outro lado da parede. O vermelho está guardado. Do outro lado vai ser feito a mesma coisa, o Trechão. Está cantando, hein, Colossus? Hã? Está cantando, cantarolando. É, é, o EDG jogando, Feneric, Mundial. Estou tendo oportunidade de narrar, deixa eu cantarolar, pô. Ó, a gente já tem aqui, como você falou, Lupão, um Gragita, que está dando um aceno ali a C-A-P. A gente já viu várias builds. O Flandre, eu estava dando uma olhada, inclusive, no que ele jogou na LPL. Ele chegou a fazer Gragas de Liandre e AP, e daí Liandre e Tanque, e daí Glacier Eterno e Tanque, Glacier Eterno e AP. Enfim, a gente tem algumas possibilidades. A runa, eu acho que é muito uma questão de você conseguir desviar da Fiora, você sair correndo depois que você aplica o seu dano, sabe? Mas deve ser melhor para o Metico você fazer AP, não? Estritamente um V1, né? Com certeza é melhor, porque depois você consegue limpar a wave melhor. Vale lembrar também que vai ser muito difícil ele ganhar na side lane da Fiora, porque é natural ali do campeão. E assim, a Feneric já tem uma front line ali com o Hazor, que é uma secundária com o Hilliseng. Não precisa de mais um com o Gragas, que vai ser canterado aí pelo true damage em porcentagem da vida da Fiora, Colossus. É, vai ser aquela utilidade para o time, lentidão, deslocar um oponente, criar mais espaço para o upset, além, é claro, de dar aquela calibradinha no dano. Claro, isso se ele vier para build de AP. Aqui na parte de baixo, o push já começou a ficar interessante o PDG, hein? É muito fácil de puxar essa lane, né? O auto-ataque da Jhinx é OR, simplesmente é um auto-ataque em área, você pode aí puxar a hora que você quiser, basicamente na grande maioria das matchups. E ambos os junglers fazendo a rota para baixo, só que a pop de um jeito mais diferente, né? Que ela começou nas aquamines, ela vai para cima e depois vai para baixo. Mas ambos vão se encontrar ali naquele crab de baixo, dependendo da velocidade da pop. E o GG, ele está salafrário, ele parou de fazer o full clear dele, pegou o nível 3 e vai dar de cara com essa ward chegando na mid lane. Não está em perigo o Manoide. Ih, o Manoide não pode tomar esse gank não. Bela ward aquela pink ali, salvou muito, porque era um tease gank aqui, né? Não é o timing da Sejuani gankar. Era uma marotagem muito bem feita por parte da EDG. Agora o Hasork é quem vai se movimentando para cá, dia a dia não vai conseguir nada. Limpou a sentinelolazinha ali na parte central, está tudo tranquilo. Cara, estou gostando muito dessa adaptação dos caçadores nesse Mundial, Lupão. De você pegar a pink com a pote em vez da poção com refil. Sim, é muito bom para proteger alguma lane que vai estar em risco, né? A gente viu no jogo passado a EDG, marcando bastante essa posição no mid, né? Quando eles têm a Kali, o campeão melee precisa de uma ajudinha contra o campeão range na lane para realmente compensar a desvantagem de range. Então ele protege o Victor com essa ward e acaba vendo a Sejuani agora no rio, tem total noção da localização dele. Opa, ele sangue. Acabou sendo puxado por ali, mas o upset também prendeu um dos dois jogadores. O Hasork vai fazendo só aquela contenção. Não acontece absolutamente nada aqui na parte de baixo. Nada queimado. Tudo tranquilo. Legal essa jogada que quebra o ritmo de jogo ali, quebrando o tempo de reset da EDG da bot lane. Que o Meiko com certeza ia sair da base ali já fazendo uma baguncinha pelo mapa, Lupao. Já ia para o mid já. Com certeza tirar o flash do Rimanod de algum jeito. E é muito importante travar esse trash e deixar pelo menos o Nautius o mesmo timing do mapa do que o trash para estar sempre em situação numérica igual ali no mid. Eles têm que proteger esse Victor, porque se o Scout pegar kill nessa lane, vai azedar muito. O Hasork tá chegando aqui na parte de baixo, lá no mid tá chegando o DG, é dive. Foi puxado o Healy Sangue no meio do caminho. A equipe da Feneric toma o Force Blood que nem a Cloud9. São dois jogadores, um de cada lado que vai para o chão. Mas a Feneric tem a vantagem dos números, só que tá contra o trash. Não tem tantos minions, só resetar e ir na parte central. Calma aí que tá chegando o DG. Por trás do Humanoid. Vai ser o flash gasto. Não foi agora. Se jogou para trás. Tá um auto-ataque de ser eliminado. Dito e feito, Scout garante o abate. Nessa bot lane acabou valendo a pena, porque o First Blood foi para o trash. É o suporte, enquanto que a Jinx acabou perdendo bastante XP e farm. Mas o Humanoid, cara, ele poderia ter jogado para a parte de cima, poderia ter corrido para cima. Ir para a torre foi a pior coisa que ele fez. E agora perdeu o seu flash e ainda cedeu um abate importantíssimo para a Kali, Lupão. Sim, ele perdeu. Ele tá sem flash para o próximo gank, que aqui é muito ruim. Mas a gente viu na jogada... Opa! A Zork não vai cruzar com o Flandre, não. A wave que o Scout tava mantendo ali. É um detalhe muito pequeno, mas o fato da wave estar tão próxima da própria torre, dificulta muito essa matchup para o Victor. A gente reviver a jogada do bot poderia ser muito pior, inclusive. Poderia. Se o Thresh consegue cancelar essa pop no Hulk, né? Antes da pop conseguir dar o E, podia ser até duas kills para o time da DG e a Jinx nem morria. Então foi muito delicado, a gente pode ver. Olha a situação da wave. Quando a wave fica assim, matchup de melee contra a ranged no mid, é muito desfavorável para o ranged, porque é muito difícil dele realmente sair vivo. Obviamente, podia ter saído para cima de novo. É, e dá para ter flechado também o Q, né? Veio de lá de longe, mas pode ser porque como foi o Q-Flash, a situação se complicou, pegou nível 6 do Scout, já veio para cima, está fatiando o Humanoid. Mas a tempestade salvou, viu? Isso foi bom aqui porque o Scout perde o cooldown dele, que seria tão importante do jogo que tem seu Johnny, mas olha só o Razork. Lá veio para cima com o Rex Flash, é um bocado de punição, mas não é dano suficiente. O Humanoid já tinha gasto o seu ultimate. E como eu ia dizendo, Lupão, agora a vida do Scout está ruim, ele não tem teleporte, o Humanoid consegue ficar de boa ali naquela lane com a wave voltando para ele, controlando os minions, porque ele não vai ficar tão exposto em gank para a Sejuani, mas olha o dia de aí na bot lane. Sujeira para cima do Healy Sangue, a cabeçada não pegou nesse Nautilus, vem chegando o Razork, hein? Vem chegando o Razork lá por trás, a equipe da EDG vai ter retirado, e o upset é quem vem na frente, pegou a âncora justamente no Meiko, ele foi forçado a usar o seu flash, o Razork sai dali, mas acaba sendo atordoado, enquanto o upset fica no meio do caminho, mas purifica rapidinho o controle de culpa que vinha nele. O GG vai fazendo aquela linha de frente, esturnou o Nautilus e vai para o chão! A bate na mão do GG! Muito difícil jogar esse 3v3, o Thresh tem um poder de lane phase muito grande, e foi uma confusão danada ali, né? Eles quase conseguiram o primeiro gank no Nautilus, aí depois volta para o gank da Pop, e aí tem o counter gank, né? Voltando com a Sejuani. Counter do counter. E agora, nesse 3v3 sincero, a EDG fica um pouco na frente, a vantagem de ouro já vai sendo construída, vamos ver como aconteceu aqui, o GG que se infiltrou naquela bush, a Fenerik conseguiu, né, se engajar aqui, Colossum, só que eles foram talvez gananciosos, com o Razork chegando, eles foram no Thresh que se colocou na frente do Viper. Não é, vale notar também, rapaziada, que se o Meiko não se coloca na frente do Viper, teria azedado completamente para a equipe chinesa, porque o Viper não tinha flash e o Meiko sim. Hilliseng na parte central, eu pensei que estava um pouquinho mais perto o Humanoid, mas não teve muita graça aqui, não. Olha, aquela execução do gank, eu até achei um pouco estranho, porque pareceu que o GG foi meio precipitado. O primeiro hook que era para ter acertado, eu acho, no Hilliseng, o GG meio que foi um pouco antes da jogada, né? Poderia ter sido muito pior para a Fnatic, porque eles não tinham noção nenhuma que a CJ estava naquela bush. Então, saiu barato. Na minha visão, saiu barato essa jogada. Poderia ter sido muito pior, mas já começa um snowball. A gente viu a EDG abusando bem dessa vantagem. A Fnatic vai para o Aralto, mas a Jink está se movendo, pode ser um 4v4, a cara está na base. Tivemos um troca-troca aqui. O Wunder está lá no bote, ele não tem teleporte, então não consegue chegar com o seu time. Esse Aralto está com 3k, mas a equipe da EDG está cada vez mais perto. Tem o teammate, o GG, o Meiko também, o Flandre também, resetou. O scout vem chegando, a equipe da EDG é quem tem os seus 5 jogadores primeiro nessa parte superior. Então, a equipe da Fnatic não tem nem por que brigar com nada daqui. Vai rolar um swap agora, né? A lá 2013, eles querem contestar, mas é difícil. O Gragas está muito longe, eu acho que o Aralto morre antes da Pop conseguir entrar ali. Vai rolar um swap mesmo. Ainda roubou na cara dura, o Flandre no auto-ataque, rouba o azul do Hazorque e a equipe da Fnatic vai sendo atropelada, vai perdendo o seu espaço de mapa, não vai conseguindo responder. A equipe da EDG. O Wunder está querendo achar algo aqui, não, já está voltando para a bot lane. Ele conseguiu pelo menos uma wave em cima do inimigo ali, né? Com aquela movimentação que ele ficou farmando gratuitamente, enquanto a EDG moveu 5 jogadores, agora vai ter que enfrentar a Kali. E ele vai fazer AP mesmo, viu, Mailinho? Está indo para o AP para realmente tentar ter um V1 um pouco melhor. Vamos ver se vai se pagar essa build. O Meiko está canalizando o Flash Hextech, vai pegar o Hazorque, trouxe o Viper no Tiracolo, laçado, não foi. Foi forçado a usar o Flash para passar por cima das mordidinhas flamejantes. O Wunder segura a onda de minions aqui embaixo. A EDG tem 4 jogadores, mas essa vantagem vai dar para ele, e os dragões, se eles quiserem. Tem que flashar, tinha destino esse Hulk, ele já estava com a mira em dia, e mais um Flash, né? Cada Flash que ele tira, é uma kill que vai vir depois, em uma luta, porque o Meiko vai acertar esses hooks. Ele está jogando muito bem. E a gente tem agora o teleporte do Wunder sendo utilizado aqui na top lane, vale lembrar só nos 14 minutos que realmente você tem esse feitiço para a sua equipe. Enquanto que aquela vantagem de ouro já vai sendo desenhada, vai, mas é pouco comparado ao que a gente viu aí na partida passada. A vantagem de ouro está basicamente na mão do Thresh. Estão 600 de ouro para o Threshão do Meiko. O suporte carry. O complicado de Thresh ali é que você não tem nem como fazer mais dano, você fica nem muito mais resistente também, o que você pega realmente é aceleração de habilidade, dá para dar mais hooks. Exatamente, ele fechou a botinha mais rápido, então ele tem uma movimentação melhor também. É legal você ter umas kills cedo no suporte para movimentar um pouco o jogo, óbvio, né? Na Jinx, se fosse uma Jinx 2x1, eles estavam muito mais felizes. Mas como o Meiko não está errando uns hooks quase nenhum, acerta quando precisa. É um bom garoto. Então ele ganha aí essa possibilidade de dar mais hooks no futuro. Vem chegando por aqui a EDG, o Willis Tango vai ficando pelo caminho de novo. foi laçado, não foi também. Foi só alvejado pela skill do Didier, equipe da EDG bota a Fenerick para correr. Respeitaram, eu acho que eles acharam que o Razork estava por ali, porque esse Nautilus aí, se eles tivessem a informação, estava morto. Mostra como os times aí, né, usam a visão que tem Lopão para jogar. Eles são muito disciplinados. Acho que a gente teve uma jogada similar no jogo passado, vai rolar um 3x3 aqui, provavelmente. O Razork está chegando, o Didier está pelo caminho, já foi encontrado, a briga se desenha em duas frentes. O ultimate do Nautilus já levanta, e o primeiro a cair é justamente o Hillis Tango. Três vão para o alto, o ultimate do upset estoura em todo mundo, mas quem é estourado é o caçador da Fenerick. O Razork vai para o chão, double kill, mas está na mão do Didier. E é a segunda vez que eles tiram esse 3x3 na botlane, é a segunda vez que perdem, e aqui vai ser perigosíssimo para o jogo, porque essa torre vai ser aberta, o recurso que eles estavam tentando dar para o Viper finalmente vai ser alocado, vão conseguir com certeza aí levar essa torre e garantir essas barricadas para o carregador que tanto precisa. Ó, provavelmente eles vão resetar mais rápido. É, manter o tempo, né, eles não querem ficar muito tempo atrás. Isso é legal. E a questão aqui que eu estou achando muito estranha é por que eles estão comprando tanta playbot? Você pegou Nautilus contra Trash, que é uma matchup horrorosa. Olha, o Nautilus tenta hookar o Trash e ele recebe hook e ele toma mais CC do que ele pode dar. Então, assim, a matchup no 3x3 não faz sentido e eles ainda querem comprar essas lutas no ponto que o Aphelios não está mais forte do que a Jinx. Eles precisam de uma arma boa, eles precisam de um setup bom, precisa dar ultimate do Nautilus pegando no alvo certo. Então, me parece uma tomada de decisão aqui da Fnatic meio estranha. Precipitada, né? Eles querem resolver o jogo e eu sinto que eles estão fazendo isso talvez não respeitando... Fazendo... Vamos trazer o que a gente tinha acabado de falar que vocês dois estavam conversando, de disciplina de jogar com a visão que você tem dos caras. Eles não estão respeitando isso, eles não sabiam exatamente aonde estava o JG. E o JG ficou, basicamente, 40 segundos sentado ali. Eles sabiam que o JG estava na parte de baixo, talvez não ali. Não, e eu acho que isso também é muito da questão de você entender como o time inimigo joga. Porque eles sabem que a Fnatic tem ali o upset realmente como o carry do time vindo da LEC. E eles sabem que a todo momento que eles têm com esses campeões de control de Gupro vai estar preparando o terreno para o Razor. Então o JG consegue ficar simplesmente esperando sabendo que vai acontecer. Que eles vão vir para cima, eles vão tentar forçar a play, porque também eles não vão forçar no top, cara, de um Gragas contra uma Fiora. E é o melhor campeão possível para fazer isso, né? Você tem o perfeito counteringage ali do Thresh e mesmo se não fosse counteringage, teria a lanterna para sair das plays também. De novo, com ele no bot. De novo, saiu com a lanterna, passou o ultimate, foi o Rely Segue, e um abraço, um abraço. O JG consegue o dele. Agora o Razor que vai batendo de retirada quando o Scout vai chegando para perto. A Calidão para a sua perseguição. Muito dano em cima do jogador da Feneric. O helicóptero foi para cima e o Razor que vai para o chão, quase que foi para o ultimate da D1. O P7 fez a boa, mas agora tem o re-engage e o Manoide vai chegando pela lateral. O JG vai batendo de retirada junto com seus companheiros. As mordidinhas flamejantes garantem a saída da DG. No fim das contas, esse Chase aí rendeu alguns flashes para a Feneric. O Humanoide ainda está sendo chato ali, mas assim, eu estou curtindo bastante a performance do Heliceng, porque vale lembrar, o Nautilus está na minha bola de cristal como mais mortes, família! Eu estou junto de você, Manoide. O Nautilus mais mortes. 0-4 já o Heliceng. Está no 8, não está no 80. E é a mesma play. Você está tentando fazer o engage numa lane de trash que é o Meiko e o JG, eles não vão tomar esses engages bobo. Você não pode ficar assumindo que o engage de Nautilus contra a Feneric vai ser tão fácil assim. Mas daí, isso daí também é a diferença de você estar contra o time que você subestima. Porque esse chase do Scout foi realmente demais. Desnecessário, né? Não precisava disso tudo. A equipe da NG continua com uma larga vantagem, já são 3 mil de ouro. O Viper ainda não pegou um abate, mano. É, o suporte ali. Mas ele quis o abate, a galera tentou dar o abate lá na parte de baixo, só que o Mega Missile acabou pegando o upset no caminho. Mas peraí, pô, o Heliceng naquela última play estava morto. Não deixaram porque foi na maldade. O JG está pegando nas pina maldade, eu estou sentindo. Não está uma energia legal daquele porco ali, velho. Porco está meio pistola. Poro, na verdade, né? Tudo bem. Você chama o que você quiser, cara. Dá com a skin, né? Fofinho ali. Tá certo. O JG, então, vai passando para fazer o vermelho da EDG. Eles desistiram do Aralto no final das contas, deixaram ele pelo caminho, mas a equipe da Feneri não estava nem perto de contestar. Esperaram, na verdade, o Viper empurrar a parte central para agora, sim, eles virem para cá com o JG com o buff vermelho, a Midlane empurrando em favor da EDG e a Akali chegando mais perto. Aqui, na Steam Fight, essa Fnest, que eu posso ver um ângulo do Gragas, talvez explodindo essa admix, fazendo AP. Talvez uma condição que eles tenham para tentar. É, porque assim, essa fiora no split vai ficar muito mais forte do que ela está agora. Houveram jogos em que a Feneri ficou atrás na lane e eles, através de um engage certeiro juntamente do top laner, conseguiram voltar, mas era mais quando o Wunder estava de orne. Agora, com o Gragas, ainda tem a ferramenta, só que é de maior dificuldade de execução, talvez? é bem difícil. O Razork vai chegando por aqui, engage no meio do caminho em cima do Viper, ele é interrompido, não consegue bater em retirada, mas o Aralto dá a segunda cabeçada, o Healy Sang vai dançando ali no meio do caminho, o Razork é laçado de novo, o Flandre chega e o Razork vai de novo para o chão, sobrou mais um e para o Viper não tem abate, ele ficou para o Flandre, são dois PDG. Pô, se o Healy Sang estivesse com o Malu, Luzinha seria muito mais útil. Demais, assim, ele flashou, você viu o flash dele? Eu vi. Ele flashou no meio da fight, do nada, sem range, tinha ali a torre ainda protegendo o Hulk no Viper, tentativa de engage mais uma vez, a Jinx não pega kill, de algum jeito, o JG está pegando todas. Mano, pior que o Razork jogou muito bem, ele fez exatamente com o que o Ramp podia, travou o Viper e mesmo assim, a Jinx saiu ali com o flash disponível, está numa situação complicada, já é 8x1 no placar, meu Deus, EDG para de destruir o ocidente. Essa composição aqui ficou meio difícil de você engajar, né? É delicado você engajar no flash e aí a única condição de vitória que a Fnatic ainda faz é engajar e vai ser sempre na Jinx, porque em qualquer outra pessoa não funciona, você vai engajar, na Fiora não dá, na Kali não dá, na Sejuani, ótimo. Complicado também que esse engage eles não tinham nenhum follow-up do Gragas ou o Victor, né, cara? E nem do Gragas, né? Precisa do Gragas. E nem do upset, o upset não deu dano nessa fight, ele estava brigando contra o Arauto ali na parte de baixo do vídeo, ele, para não falar que ele não fez nada, ele deu três auto-ataques na fight. É assim, ele não vai se comparar ao dano também, né? Ele precisa de uma ultimate boa, o dano não vai entrar com esses itens, ele fez o Vendaval, não fez o Matakrak, que é um item que tem um pouquinho menos de dano, né, comparado. Então acho que realmente falta incluir um pouco mais o Wunder nas jogadas, porque ele está fazendo AP. Então o dano que está faltando é um pouco dele. E essas teamfights é muito melhor um 5v5 fechadinho num dragão, num barão, do que essas fights soltas, né, separadas, que é tudo que a LG quer. E ele está até mandando bem na sideline, mas uma hora você vai ter que deixar a Fiora ter a melhora ali, para você conseguir algo em time, porque senão a partida ela vai cair aí muito facilmente, Colosso. Vai degrigolando, na verdade, porque a composição está parecida com o jogo passado. A situação do jogo não está tão igual, mas está começando a ficar, que é uma Fiora e uma Kali fortes, o resto do time fortes o suficiente para que as duas splitem quem for. Lupão, partida passada contra a Cloud9 e a DG fez o que? 19-1? Foi algum... Foi mais, talvez? 21? 21? Eu não lembro agora. Foi um. Eu não sei. Foi bastante... A nossa técnica ali já está confirmando para a gente, eu tenho absoluta certeza, né, ela não está distraída, ela está realmente focada aqui no que estamos falando, né, não? Ela está. 19-1. 19-1. 19-1. Eu não estava errado, então, família, estamos aí caminhando para isso. Será que a Fenéria vai jogar? Opa! Explodiu o barril por aqui. A carga de profundidade vai levantar o scout, mas o make ficou no meio de todo mundo. Já cai o primeiro e é justamente o Wunder que vai para a cor. O Willisang vai fazendo desengage, o Flander quem faz a linha de frente, a torre vai para o chão, o míssel pune o Willisang e saiu o primeiro abate do Viper. Faltam 10. Faltam 10? Só para manter o mesmo score. E a gente falou do Gragas. Conseguiu chegar na fight, mas não rolou. Ele tomou o stand da Sejuani instantaneamente, não consegue combar. E o negócio foi o contrário. Eu senti que essa fight foi o contrário do que a gente estava vendo. Nas outras, todo mundo estava participando, menos o Wunder. Nessa, o Wunder entrou, morreu e o resto da galera não conseguiu participar. Ele não conseguiu combar ali, né? Foi uma resposta muito boa da Sejuani. E se esse cobrão entra, eu acho que é difícil ganhar teamfight. Muito difícil. O Rumanoide também vai ter que entrar em algum momento, só que ele é um victor, né? É difícil ele dar dano na Jinx. E é mais difícil dele entrar se ele estiver morto. O teleporte vai caindo daqui do Wunder. O scout é o Makali. vai muito, muito rápido para longe. É o Barão. É o Barão, pô. Ímpeto gradual. O Hazorik talvez consiga que não, nem vai conseguir pegar o scout. Meu Deus. A equipe da Fenerik caiu no bait, mordeu a isca. Vai agora vindo para a parte de cima. O Barão já está na metade da vida. Canaliza por ali o seu ultimate. O Hillisang está mais perto. Será que a Fenerik vem para o roubo? Não vem nada. Está na conta do EDG. O Mako está sem vida. A equipe da Fenerik vai voltando para junto dos seus companheiros. O scout tenta pelo flanco. não consegue o Flandre. É quem vai batendo em retirada. Limpinho, limpinho o Barão da EDG. Cara, foi realmente uma jogada linda e uma atitude da EDG que teve quase que instantaneamente quando eles viram o scout indo para cima do Manoide. Desceu o TP do Wunder e instantaneamente toda a equipe estava no Barão, Lupão. Foram muito decisivos. É uma ótima chamada que não tinha o que a Fenerik fazer. A partir do momento que eles deram o comit no TP, era muito difícil eles entrarem porque o Hazorik já estava na parte de baixo. Então não tinha nem como chegar. Ele ainda tentou flashar, deu de cara com a parede. Pior que se não fosse controle de grupo ele ainda conseguia chegar. Tinha ali uma uma justa batalha de smart mas acabou não acontecendo. Ultimamente o do GG respondeu ele de cara, né? E aí ele flashou na parede no desespero, né? Ali é o flash do desespero. Eu sinto que não dá nem para botar na conta dele que o flash foi errado. O cara estava apertando ali todos os botões para ver se dava. Se ele não flasha naquele momento o Barão ia cair. Então, vamos ver se vai, né? Vai que vai, né? Um pixel ali que está mais para cima ele talvez consiga o roubo. Tá aí a equipe da DG com esse Barão vai expandindo os territórios. O GG vai fazendo essa linha de frente. Vai ele fazendo a contenção do seu companheiro que está na parte de cima. Justamente o scout que vai trazendo a Lua de Minions. E o Meiko acelerou. Veio para cima. Ultimamente pegou ali atrás o Rili Sangue. O Meiko vai para a base e acabou sendo abatido pelo Wunder. Agora a equipe da Feneric se vê com uma posição mais interessante. Já não tem o Meiko para prejudicar tanto assim o time da Europa. Lá vem a Feneric de novo para cima. Lá na parte de baixo quem está expletando é a Fiora. E pelo jeito aqui na parte de cima a gente vai ficar nesse cabo de guerra. E vai, Jeff, as nossas chances do 19x1 aí. Não vai ter o mesmo placar da partida passada. Ainda... Fala, Carlos. É o maior do QNA vai ser 19x2. Verdade. É o maior do QNA. Provado. Por dados. E a gente ainda tem a pressão deles que está com esse buff do Barão por mais um minutinho só que agora vai ter que usar realmente para o reset. Perdeu ali aquela oportunidade de fazer crescer a vantagem e o Meiko achou que ele era o super-homem, Lopão. É, foi com muita sede ao pote ali e custa um pouco o cara em termos de tempo, né? Era um Barão que era para decidir muito eles iam pegar pelo menos um inibidor. Não que o jogo esteja ruim mas só atrasa mais uns minutinhos porque era um Barão bem crucial para finalizar o jogo da DG. Pelo menos eles ainda chegam um pouco antes da equipe da Feneric para preparar esse terreno para o próximo objetivo que vão deixar eles em ponto de alma, né? Se pegarem esse dragão. Então a equipe da Feneric pode ou não optar por lutar. Na verdade acho que eles vão guivar. Atrasa? Vocês estão falando de atrasar mas ainda assim a vantagem é colossal para a equipe da DG. Atrasa mas o fim até o presente momento parece inevitável para a equipe da Feneric. É iminente essa vitória só que podia ter sido pelo menos um inibidor ali que você aceleraria um pouco mais o jogo. Eles vão ter que provavelmente esperar ou uma teamfight que a Feneric se entregue ou o próximo Barão para realmente começar a ameaçar de novo a base. Como o Mairin falou se eles forem lutar esse dragão aqui é tudo ou nada. Acho que eles querem aqui no meio da brincadeira. Meu Deus a Fiora vai levar tudo no top. A DG pode deixar eles não precisam lutar isso se eles não quiseram. É a reversa né. Cara pode acabar o jogo aqui se a Feneric jogar muito mal tá. E aí a gente vai ver isso o Scout vai chegando pelo flanco um 3-1 tá armado a Fiora vai chegar aqui no teleporte o upset acabou ficando isolado chega o Flandre justamente no flanco e tem o Scout também para onde vai o upset direto para a base ficou a Tudor no meio do caminho mais um são dois abates que saem um para o Viper também saiu mais outro na mão do Scout a perseguição segue e o Flandre pega mais um são quatro da Feneric no chão mais o dragão da DG pode ter acabado o jogo. E agora eles vão utilizando essa wave do bot mas não tenho certeza se vai dar para levar o Nexus. Vamos ver se vai ser o suficiente ou não a Poppy tá lá do outro lado do mapa tá muito muito longe o Viper vem trazendo uma onda de Minions bem interessante mas é a Inib vai pegar essa torre aqui vai pegar o Inibidor eles não estão arriscando muito talvez nem o Inibidor fique porque eles querem sempre manter tempo na frente tanto que a gente viu o Flandre em vez de ficar na bot lane para conseguir puxar ele já deu recall logo dane-se vamos já puxar a wave do mid ali vai ter a wave do top também com o Scout assumir a formação enquanto que o Viper pega o seu gume do infinito e vai sair da base ali com o Ape agora foram spells muito importantes também da Fnatic o Aphelios e o Victor pedem o flash a gente vai ver no replay a posição que o upset está aqui foi um desespero muito grande da Fnatic olha o problema o Flandre chega pelo flanco e aí o Scout está no outro olha o Aphelios a situação que ele se encontra cara entre uma Fiora uma Akali o Victor flecha para o meio deles toma ainda o controle de grupo que foi dado pelo Uch do próprio suporte mas olha só será que o Scout vai sair dessa o Razok vai chegando na perseguição vai sair sim deu aquele pulinho para trás de boa Akali ganha muito espaço aqui na parte de baixo o Flandre que vem vem toda a EDG pegar o Razok no meio do caminho mas com o flash ele sai no meio do caminho também vai todo mundo para longe a martelada joga o Meiko e o GG para o seu lado do mapa e acabou a brincadeira não rolou nada rolou tudo mas não rolou nada quase rolou tudo quase rolou tudo só que esse ponto da torre do bot ter caído é tudo que a Fiora quer também daqui a pouco aquele nível vai cair só por Osmosa com certeza não vai largar a pressão o Flandre que agora se encontra na parte de cima com o seu time enquanto que o Scout vai dar uma ajeitada talvez naquela mid lane a equipe da EDG está pingando nesse Baron vai nascer vai nascer em 10 segundinhos visão total e completa da selva da Feneric está tudo vermelho ali exato não existe nada que a Feneric consiga fazer para entrar nessa jungle de uma maneira segura nem se eles forem pelo mid aqui o Baron já basicamente está feito e o Scout está pelo outro lado então não tem nada ficar pronto ele ficar pronto para a fight absolutamente nada que a equipe da Feneric possa fazer como você falou Lupe perfeitamente orquestrado e a equipe da EDG leva mais um Barão para casa e aí o Scout estava fazendo aquele flanco foi para a parte de baixo não deixou a onda de Minion chegar nem perto da torre a EDG não deixa um milímetro um nada para a equipe da Feneric dentro do mapa situação sufocante para a equipe europeia eles que talvez tentem pegar um pick-off aqui no Flandre mas já vão ser vistos a EDG tinha já preparado a visão justamente para eles conseguirem pressionar de forma segura e agora a equipe está acompanhando vale lembrar a Scout está na botlane e vai ter teleporte vai chegando por aqui mais uma âncora de um lado mais um puxão do outro mais um corpo no chão a torre vai caindo vai caindo também cada um dos jogadores da Feneric meu Deus do céu a EDG vem para cima quer mais levou T2 vai levar T3 pode levar o inibidor na sequência a equipe da Feneric não tem força alguma para brigar BTP da Fiora provavelmente eles vão querer levar a base toda a Kali também está voltando para a base os teleportes vão caindo aquele teleporte duplo chegando por aqui os dois jogadores vão se aproximar a Kali na verdade foi lá para a parte de baixo o cerco está armado são dois meninos canhões o upset foi perseguido pelo Flandre mas não acaba a brincadeira porém a pressão não cessa Colossus eles estão vindo para o GG pode ser o GG agora o inibidor aqui de baixo já caiu a torre do Nexus uma delas já era vem chegando onda de Minions pela parte central e a T3 também vai para o chão o inibidor também a fase em frangalhos da equipe da Feneric GG vai fazendo a linha de frente o Flandre esperando aqui pela parte de baixo o engage feito justamente no GG puxar o Rili Sang ultimamente não pegou ninguém do Razor que ele é quem vai para o chão mais um hook mais uma kill a equipe da IDG vê o Wunder sobrando atrás e o Viper pega mais uma vítima o Nexus está exposto e a equipe da IDG vem para a quarta vitória no Mundial novamente aí uma partida completamente unilateral nós vimos ainda na verdade naquele início um brilhantismo talvez uma esperança naquela botlane aquele dive dando um pouco de vantagem até subiu em ouro aqui a Feneric naquele momento mas não teve como depois só deu o EDG tanto na botlane como em todo o resto do mapa Colossumus EDG num dia completamente superior aos oponentes não deu para Feneric não deu para Cloud9 os quatro jogadores que estão no palco agradecem a IDG sai com mais uma vitória com essas quatro vitórias que eles têm já estão classificados já estão de boa na próxima fase Fogueta Pois é Colossumus a gente está falando dos caras eles são os atuais campeões mundiais não dá para brincar com a EDG de jeito nenhum fizeram dois jogos maravilhosos agora enfim se alguém tinha dúvidas da situação da Cloud9 acho que ficou claro e se alguém tinha dúvidas da situação da Feneric também ficou claro depois dessa ambos estão desclassificados do campeonato e agora a gente fica na expectativa aí a gente vai acompanhando os melhores momentos como foi esse jogo mas a gente fica na expectativa do confronto final de EDG com a T1 é o verdadeiro a verdadeira final do grupo A que vai acontecer já já e a gente vê todas as jogadas aqui do Allgame vai ser isso a Feneric tentando fazer alguma coisa no bot e sendo respondida de alguma maneira pela EDG o que na minha visão foi um erro por conta desses picks eu não acho que você ficar comprando 3v3 contra a Jinx Trash em Sejuani seja uma boa ideia e vale lembrar o único conhecimento que eles não tinham ali era da Jinx mas que assim qualquer AD Carry poderia fazer a mesma coisa o importante é que o Core o Trash e a Sejuani eles tinham a visão e eles picaram em cima sim eu não entendi muito bem se você quer pegar alguma coisa se o seu plano de jogo é lutar no bot ficar lutando no bot pega outra coisa pega um 7 pega talvez até a própria Leona que por mais que seja pior contra o Trash vai ter um 3v3 mais forte pode pegar um Maguinho e sair do bot sair da pressão do bot ou a própria na realidade a Renata estava banida se eu não me engano estava 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 banida que seria um ótimo pick ou possivelmente banir o Trash eu acho que o pick do Trash foi muito certo está chegando está chegando numa questão aí com os suportes coreanos e chineses aí apresentando essa gameplay que vai ter que acontecer eu acho que foi inesperado o pick do Trash no 4 porque normalmente a maioria dos times ia deixar suporte last pick você acha que eles iam pegar aquele Trashão? eu acho que iam eu acho que a ideia era eles pegarem o Trash mas aí a EDG roubou o pick e eles poderiam ter trazido até talvez a bot lane naquele 1, 2, 3 eles teriam que sacrificar o que? eles pegaram o Victor qual foi o 1, 2, 3 deles? foi a Felius, Victor e qual o outro? e... Pop foi a Pop, né? foi que é a Pop do Razor que também é muito crucial foi o campeão que ele mais foi criativo aqui no campeonato e era boa contra a equipe inimiga a gente viu ele dando trabalho pra Kali dando trabalho ali até pra questão do Trash com a Lanterna só que mesmo assim não tinha dano não tinha setup a Fenelic não estava coordenada e a EDG só amassou como eles amassaram a Cloud9 é é isso aí a gente vai acompanhar a análise da partida como ficou a questão do gráfico de ouro e de dano mas antes eu já queria aproveitar que as duas composições estão na tela e puxar o seguinte a composição da EDG pro primeiro jogo contra a Cloud9 pra esse da Fnatic mudou pouquíssima coisa eles só fizeram a escolha da Sejuani que no primeiro jogo eles tinham jogado de Malcai e depois trouxeram a Jinx porque o Aphelios tinha sido picado pelo lado da Fnatic que é o mesmo champion, né? o que é pior ainda, né? porque você viu os caras jogando contra uma equipe aquela composição você tem a oportunidade de assistir e jogar contra posteriormente e faz isso a gente falou dos buzzes eles baniram a Trox então podia ter feito diferente com certeza eles tiveram a oportunidade de fazer algo completamente diferente e não fizeram simplesmente caíram na mesma armadilha eu acho que a Cloud9 caiu poderiam ter pego coisas muito mais proativas eu acho que pra tentar trazer uma briga mais forte do que simplesmente aceitar que eles iam perder early game eles tentaram só que não tinham os picos pra isso mas vale notar conseguiram aí pelo menos um abate a mais a Europa muito superior a América do Norte e fogueta no campeonato eu concordo porque esse abate a mais foi difícil não é fácil você conseguir um abate a mais em cima da EDG e agora foi difícil escolher esse MVP? então eu vou falar real pro Celo eu já tava ali e o Meiko tá jogando demais não foi o Meiko? foi quem? vai ser pra ele pô ele deu aquela de super homem atrasou o jogo da EDG enquanto que você teve um homem que o cara jogou perfeitinho tava no momento certo no lugar certo sempre pronto e preparado assim como o Timo então foi o DJI a Sejuani Carry participação 94% essa é uma das estatísticas mais importantes pra você saber se um cara carregou ou não é o percentual de participação de abate mas jogou muito roubou todas as kills do Viper que eu acho que é algo honroso de você fazer e com certeza mostra que também sabe jogar muito bem com os Junglers Tank que não são tão que a galera às vezes prefere jogar de graves nos times asiáticos e tentar impor mais o ritmo mas quando você tem um jogador consegue também jogar de tanks a humildade também de você se colocar naquela posição e fazer o trabalho de forma magistral aí tá de parabéns o menino GG bom agora a gente já sabe como a gente tava comentando um pouco aí no início da nossa análise FNESC e Cloud9 estão fora e agora a gente começa a pensar o próximo confronto ainda o grupo tá aí na tela EDG e T1 se mantém aí sonhando com essa classificação porque agora a gente começa a falar de primeiro e segundo lugar que é muito importante nessa questão de CID pra próxima etapa o próximo jogo é T1 contra Cloud9 mas o último meus amigos é EDG contra T1 olha esse jogo na Cloud9 eles tem que eles estão prontos pra causar um fuzoe ali nesse grupo é o momento é o time que não tem nada a perder você tem que sempre temer o time que não tem nada perder a família exatamente e assim se eles ganham eu acho que também desmoraliza um pouco eu tenho né porque até um joga dois seguidos agora imagina você perder pro time que ficou um pegou uma kill tomou 18 e aí você vai jogar contra o cara que deu as 18 e você perdeu pro cara que tomou a 1 você fica numa situação delicada pega no psicológico eu gosto que o Lupo ele ainda tá trabalhando nessa esperança e mesmo que mínima da Cloud9 levar o jogo mas rapaziada até que eu concordo com ele porque o League of Legends é jogado ok tudo pode acontecer vocês já falaram os caras não tem nada a perder quem não tem nada a perder gente são os inimigos mais perigosos fica aí a dica mas eu Mylon, Lupe, Colossus ficamos por aqui muito obrigada meninos pela companhia de vocês nesse nosso primeiro dia de metade de mundial de mundial não de fase de grupos tem mais jogo pela frente então não sai daí que o mundial volta já já